Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui do Amor em Clássicos Games. Vamos para a quarta parte desse super clássico do Super Nintendo, Super Mario World. Eu já agradeço a você inscrito nesse canal, um abraço para você, curta, compartilha, compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo da família, compartilha no Facebook, compartilha geral e você que não é inscrito, me ajude, se inscreva nesse canal, vamos fazer crescer esse canal. Sem mais delongas, vamos iniciar de onde nós paramos. Vamos lá. O Amor em Clássicos Games, um canal para toda a família. Opa, outra linha complicadinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa! Achei que não ia dar não. Meu deus, ai, não, nossa, que vacilo que eu dei. Nossa, será que vai dar para avançar? Ainda bem que ele volta, né? E se a gente entrar aqui, será que dá para entrar aqui? Vamos ver se está bem. O outro que tem aqui. Está esperto. Putz! Olha! Nossa! É tiro para todo lado. Não adiantou muito não. Olha lá! Pegou! Meu deus! E agora? Como é que eu passo aqui? Não lembro. Não lembro não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Pode pegar o Yoshi? Vai sair voando Será que é isso? Deixa eu dar um negócio Só pra ficar em pé Não dá Passamos, hein? Deu certo, hein, pessoal? Nossa, só que eu deveria pular ali, né? Vamos ver se dá pra pular daqui Meu Deus Conseguimos! Meu Deus Nossa, agora essa tela, hein? Essa tela é complicadinha, hein? Meu Deus Esses bichinhos Olha Olha Essas topeirinhas, vou te falar, viu? São chatinhas Quemim Agora Ficou 10 Tchau, tchau. Nossa, mas nem esperou. Não deu nem tempo. Meu Deus, agora. Nossa! Opa, pegar o checkpoint aqui. Dá pra entrar aqui? Ih, meu Deus. Não. Jesus, essas topeirinhas, como eu disse. São chatinhas, hein? Olha! Olha lá! O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? O que? O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Ai! Vou embora, pessoal. Nossa! Onde ele foi? Ai! Nossa! Essa foi difícil, hein? Meus queridos! Bem surpresa aí. Será que vai levantar de novo esse bichinho? Meu Deus! Ai! Ai! Tô falando! Nossa! Não dá! Ai! Ai! Tô falando! Não dá! Tô falando! Tô falando! Tinha que bater ali! Tinha que ter batido ali! Ai! 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 Nossa, consegui me passar na parte mais difícil, perdi ali na frente, já sei o que vou fazer. Espera aí, dá um jeito para ver, e aqui ó, era isso que eu tinha que ter feito, nossa, olha o foguinho, tem outro para bater ali, uma caixinha para bater por aqui, nossa, vamos lá, tem que ser rápido, ai, errei o negócio, nossa, esqueci, vamos lá, agora vai pessoal, agora vai, amanhã, oia, quase peguei o fogo, ae, calma, calma, amanhã, ae, putz, meu Deus, nem aqui não, vamos lá, pegar as manhã da tela, ah, não acredito, Ai não, nossa, nossa, ae, não, sai, olha, Corre, corre Mari Corre, corre, corre Nossa Essa foi por pouco Aí O Pock bate Não lembro pessoal Mas acho que por aqui Nossa, não acertou Ah, não Não E agora, pra cá? Nossa, não é pra cá não Olha lá em cima É lá em cima Bom, beleza Agora eu já sei onde é Ah, não pegou Não pegou Ah, e aí Estou direto ali nela. Aí meus queridos, vamos lá, e agora? Ah! Ah! Oh! Maravilha! Passamos meus queridos! Do amor em Classic Games! Um canal para toda a família! Vencemos eles, pessoal! Nossa! Que barato! É isso aí, meus queridos! Mais uma Gameplay Power para vocês! Maravilha, meus queridos! Até a próxima Gameplay! Valeu! Fiquem todos com Deus! Obrigado por assistir! Tchau, tchau! Tchau.